Aí DJ Russo, aí DJ Russo, não dá, aí DJ Russo, não dá, e a fiel não pode saber, tá, tá na garupa do pai Tá na garupa do pai, então se segura, que hoje ela tá demais, é fuga E ela não pode saber, que você é meu segundo amor, porque se ela saber, bicho, pra nós dois vai dar caô Vai brincar nosso rolê, vai querer arrumar mó confusão, evitar de acontecer, porque senão vai moiar os pião Vai moiar os pião, vai moiar os pião Vai moiar os pião, só quem não sabe que os moleque é ruim a 200, corte na ladeira, foguetão Tem diversas opções, tem a minhota branca e a preta Eu tô com a loira na garupa, na via, ela dando grau Se a fiel me achar, é dedo do meio e tchau E se ela me achar, é dedo do meio e tchau E se ela me achar, é dedo do meio, é dedo do meio Não dá Vai, vral, tô sem segura, vai, vral, então se segura Tô com a mate na garupa e na fiel, tô dando fuga Vai, vral, tá sem segura, vai, vral, então se segura Tô com a mate na garupa e na fiel, tô dando fuga Vai, vral, tá sem segura, vai, vral, então se segura Tô com a mante na garupa e na fiel, tô dando fuga Vai, vrá, o tom se segura, vai, vrá, o tom se segura Tô com a mante na garupa e na fiel, tô dando fuga Aí DJ Russo, essa é medra, é certo? Pega a visão Obrigado Deus Obrigado Deus, obrigado Senhor Obrigado Deus, obrigado Senhor Só agradecer Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde e a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe e que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde e a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe e que todos seus anjos me guiam Peço que me olhe e que todos seus anjos me guiam DJ Russo Que eles me guiam Amém Não Porque eu sou cria da favela Onde nasce jogador, onde nasce cantor E uns tá de parafal, tá de mochila e trampando na boca Mas eu sou compositor, mesmo assim eles jogam pela cor Mas Galev é normal, fala que a vida do funk é vida de vida louca Que eu sou cria da favela, onde nasce jogador, onde nasce cantor E uns tá de parafal, tá de mochila e trampando na boca Mas eu sou compositor, mesmo assim eles jogam pela cor Mas Galev é normal, fala que a vida do funk é vida de vida louca Confundi trabalhador com quem trampa na boca Ai não dá Confundi trabalhador com quem trampa na boca Olha aí Para os Menor da Quebrada Tá pulando nessa bala Menor da Vila, hobby, trafic, não dá nada Isso é o que ele pensa Não vem que a chapa é quente Deixa ele achar que o crime é creme Para os Menor da Quebrada Tá pulando nessa bala Menor da Vila, hobby, trafic, não dá nada Isso é o que ele pensa Não vem que a chapa é quente Deixa ele achar que o crime é creme Deixa ele achar que o crime é creme Aí DJ Russo, não dá